Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita incrível! É um bolo torta mousse de limão. Refrescante! Olha, serve para a família toda e faz o maior sucesso. Vamos fazer a receita? Lembra que eu falo sempre para vocês que ingredientes de qualidade faz toda a diferença na receita? Pois é, hoje eu vou te mostrar para vocês os ovos que eu uso sempre aqui nas minhas receitas. São os ovos catayama. Gente, são livres de antibióticos. E olha só a minha dica. Olha sempre quando você for comprar no supermercado o selinho que fica aqui, ó, ao lado. Gente, os ovos catayama não precisa nem lavar em casa porque ele já vem higienizado, já dá granja. Então, ó, perfeito aí. Ah, gente, e olha só, tem uma novidade para vocês. Eu visitei o canal Ovo de Novo. Gente, fiz receitas inéditas, incríveis, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Eu usei os ovos catayama. Para essa receita, então, eu vou usar os ovos tipo grande, vermelho. Quebre sempre, ó, numa vasilhinha diferente. Ah, gente, lembrando, eu estou usando os ovos aqui enriquecido com ômega 3. Bom, gente, aqui eu coloquei 3 ovos. A gente vai bater muito bem aqui com a batedeira até ele ficar bem espumoso e clarinho. Ó, ficou assim, ó, bem espumoso. A gente vai acrescentar agora 1 quarto de xícara de açúcar. O açúcar eu já peneirei. E a gente vai colocar e vai continuar batendo. A essência de baunilha, a gente vai precisar aqui de 1 colher de chá. E a farinha de trigo, 1 1⁄2 xícara de chá. Coloque também aos poucos e, ah, tem que estar peneirada também. Ó, misturou tudo muito bem aqui. A gente vai acrescentar, por último, 1 colher de café de fermento. É bem pouquinho mesmo. Coloque aqui, misture delicadamente. Fermento a gente não pode bater muito. Aí, por último, para a gente aromatizar aqui o nosso bolo, eu vou colocar raspinhas de limão. Só cuidado com a partezinha branca, porque ela amarga. Então, assim, ó, só a partezinha verde. E olha já que aroma gostoso. Prontinho. Ó, misture. E por último, a gente já pode colocar na forma. Eu já separei a forma aqui. Ela tem o tamanho de 20 centímetros de diâmetro. E vou fazer também no fundo falso. Por que eu vou fazer no fundo falso? Porque vai facilitar depois, na hora da gente desenformar esse bolo e montar a nossa torta. Bom, aqui também coloquei uma folha de papel manteiga e um pouquinho de manteiga e farinha de trigo. Então, só despejar aqui. Ah, e lembrando, essa forma, é importante que ela seja alta para a gente poder montar a nossa mousse. Agora, leve ao forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. E vai ficar por cerca de uns 20, 25 minutos. O importante é você ficar de olho. Ó, dourou por cima, tá pronto. Enquanto o nosso bolo vai assando, a gente vai preparando já a mousse da torta. Vou dissolver a gelatina em pó sem sabor. É um envelopinho. Vou colocar 5 colherinhas de água. Colheres de sopa. Coloque a gelatina em pó sem sabor. Misture, ó. Vai hidratar bem. Aí agora você vai levar ao micro-ondas por questão de 15 segundos para dissolver bem. Se quiser, também pode fazer em banho-maria. Agora, numa vasilha maior, a gente vai bater o chantilly. Pode ser creme de leite fresco, pode ser nata ou aquele preparo pronto para chantilly. Aqui tem o equivalente a 200 ml. Vou bater para incorporar um pouquinho de ar e depois a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. Prontinho, ó. Incorporou o ar. A gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. Aqui eu vou colocar creme de leite. Aquele creme de leite de caixinha é uma caixinha. Uma lata de leite condensado. Meia xícara de suco de limão coado. E agora a gente vai bater tudo muito bem. Agora, nesse momento, a gente vai colocar a gelatina que a gente deixou reservada. Bata mais um pouco. Para finalizar aqui, mais raspinhas de limão. Afinal de contas, é um bolo torta mousse de limão. Tem que ter limão. Gente, que aroma gostoso. Gosta de bastante limão? Pode caprichar aqui. Prontinho. Misture bem. E olha que creme, gente. Que mousse super leve. Olha só. Etapa finalizada. Agora, hum, estou sentindo o cheirinho de bolo assado. Vou buscar para você ver. Aqui o bolo, já assou, já deixei esfriando e já retirei também o papel manteiga. Agora, colocar aqui, na mesma forma que a gente assou o bolo, a nossa mousse. Dá uma alisada aqui para ficar bem retinho. E a gente vai levar para a geladeira. Vai deixar por cerca de umas 6 horas. Precisa desse tempo para ele ficar bem geladinho. Para a cobertura, a gente vai fazer um merengue italiano. Merengue italiano, a gente precisa de uma xícara de água e duas xícaras de açúcar. Misture bem. E agora sim, a gente vai acender o fogo. Ó, fogo sempre baixinho. E agora, a gente não mexe mais. A gente vai deixar até o ponto de... xarope. Corre com meio caramelo clarinho. Até chegar o ponto, a gente já vai adiantando. Porque, ó, aqui é tudo rapidinho, tudo prático. Bom, aqui a gente vai precisar das claras. Quatro claras. Bom, aqui eu vou bater as claras até o ponto de neve. ó, prontinho. Agora só falta a nossa calda. Bom, aqui eu já apaguei o fogo e já chegou no ponto. Olha o ponto. É esse. A caldinha fica mais, ó, consistente. Ela forma um fio, olha. Bom, e agora a gente vai despejar de pouquinho em pouquinho junto com as claras. E olha, gente, esse é o pôr. Vamos deixar aqui reservadinho. Já vou pegar o bolo que já gelou. E, ah, lembrando vocês, ó, e as gemas que a gente não usou agora aqui, a gente não expediça, não. A gente pode aproveitar em várias outras receitas. Pode fazer uma gemada em casa, uma omelete. São mil possibilidades. O bolo já descansou há seis horas na geladeira. Tá firminho e agora a gente vai desenformar. Então, ó, usa uma espátula toda a volta aqui, ó, pra soltar bem. Ah, agora eu sempre te falar pra vocês, ó, que eu fiz aqui na forma. Se você não tiver uma forma como essa de fundo falso, você pode fazer também no refratário. Vai ficar lindo também. Coloque um copo aqui, ó, no centro. E como essa forma ela é de fundo falso, é só puxar. Olha só, gente, que lindão! E você vai no seu armário aí e pega um prato bem lindo pra gente desenformar. Vou usar um salva-bolo aqui. E olha, fácil, fácil, hein? Coloquei o merengue na minha manga de confeitar. Tô usando o bico 1M da Wilton. Pode ser qualquer bico que você tiver em casa, tá? E aí você vem se divertindo. e fazendo os desenhinhos aqui. Gente, é a parte mais divertida da receita. E aí você vai preencher todo o pouco. Bom, aqui eu vou dar duas sugestões diferentes pra você servir esse bolo torta de limão. Você pode servir assim, desse modo que já está delicioso. Ou ainda, maçaricar aqui, ó, usando maçarino. Ah, e se você não tiver maçarico, essa é uma dica. Você vai colocar no forno, usar aquela parte do grill e deixar uns 5 minutinhos. É coisa rápida. Dourou por cima, você já retira. Bom, aqui vou usar o maçarico. pra finalizar, ó, raspinhas de limão. E decore o prato com meia lua de limão. Olha que belezura, meus amores. Que coisa mais linda é de dar água na boca, não é? Comenta aí. Coloca nos comentários o que você achou desse bolo torta mousse de limão. Gente, agora, ó, o ideal é você levar à geladeira um pouquinho antes da hora de servir. E aqui a gente vai tirar aquela foto lindona pra vocês. E já vou cortar pra você ver a textura. dessa belezura. Bom, gente, agora chegou o grande momento. Vamos cortar esse bolo. com água na boca. Olha. Olha a cremosidade disso. Hum? Hum? Muito bom. Hum? Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa minha sugestão de hoje. Eu a faço em casa, recebam elogios. Ah, e não esqueça de se inscrever aqui no canal Ovo de Novo que tem receitas inéditas todas as semanas. Bom, gente, aquele beijo bem doce no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.